Muito bem, façamos então uma questão de concordância verbal, observa comigo. A concordância verbal está plenamente observada na frase. Vamos analisar alternativa por alternativa aqui. Então, começamos assim, letra A. Provocam muitas polêmicas entre os crentes e materialistas o posicionamento de alguns religiosos e parlamentares acerca da educação religiosa nas escolas públicas. Sublinhei, provocam. Qual é a minha função? A minha função aqui é localizar o sujeito de provocam. É localizar. A partir do sujeito de provocam, eu verificarei se a concordância está correta. Então, provocam muitas polêmicas entre crentes e materialistas o posicionamento de alguns religiosos. Se eu perguntar o que é que provoca muitas polêmicas, a resposta é o posicionamento de alguns religiosos. Mas o núcleo é a palavra posicionamento. Está aqui o núcleo. Bom, se o núcleo é posicionamento, o posicionamento provoca. O posicionamento provoca. Portanto, está errada a concordância da letra A. Provoca. Depois, letra B. Sempre deverão haver alguns bons motivos. Vamos pegar já o início. Deverão haver alguns bons motivos. Observa só. Na língua portuguesa, nós temos uma regra básica de concordância que diz que o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Então, haver como existir, a gente diz que ele é um verbo impessoal. E quando dizemos que o haver é um verbo impessoal, significa o quê? Que ele não tem sujeito. E já que ele não tem sujeito, não há concordância. Sendo impessoal, o verbo haver fica no singular. Então, esta é uma das regras mais básicas que nós temos em termos de concordância. O haver, no sentido de existir, ele será um verbo impessoal, pois ele não tem sujeito. Concordância no singular. Bom, mas e agora, professor? O haver não mudou nada. Há um detalhe. Sempre deverão haver? Nós temos uma locução verbal aqui. E daí? Numa locução verbal, quem manda é sempre o verbo principal. E quando eu quiser saber qual é o verbo principal, qual é o verbo principal, eu faço uma coisa muito simples. Qual? Eu vejo quem é o último verbo. Por quê? Porque o verbo principal, na língua portuguesa, é necessariamente o último. É aquele que manda. Então, quem manda aqui é o haver. E daí, senhor? Ele é impessoal naquele contexto. Eu poderia falar, tranquilamente, sempre deverão existir bons motivos. Sempre que o verbo haver for impessoal, sendo o principal, a locução verbal será impessoal. Como assim? Ele vai contaminar o verbo auxiliar e vai deixá-lo no singular. Portanto, o certo é, sempre deverá, deverá haver bons motivos. Deverá haver bons motivos. Junto àqueles que são contra a obrigatoriedade do ensino religioso para se reservar essa prática a setores da iniciativa privada. Deverá haver. Tudo bem? Errada. Letra B é de Brasil. Letra C. Um dos argumentos trazidos... Deixa eu destacar aqui o 1, tá? Um dos argumentos trazidos pelo autor do texto contra os que votam... Contra os que votam... O votam ali está correto, tá? Por quê? Contra os que... Uma dica. Sempre que eu tiver esse os que... Os que é bom que eu faça a tradução. Então, esse os significa aqueles. Esse os significa aqueles. Então, quando eu leio os que, eu estou lendo aqueles que, tá? Então, contra os que votam. Contra aqueles que votam. Contra aqueles os quais votam. Correta concordância. Os quais votam. A favor do ensino religioso na escola pública consistem... Ó, e aqui está o erro. Aqui está o erro. 1, destacamos. 1 dos argumentos trazidos pelo autor do texto contra os que votam a favor do ensino religioso na escola pública consistem... 1 consiste. Não é consistem. Está aí o erro. 2 dos altos custos econômicos que acarretarão tal medida. Aqui está certo o final. 2 dos altos custos econômicos os quais acarretarão tal medida. Portanto, errada ou consistem porque concorda com 1. Por enquanto, nenhuma resposta. Depois chegamos à Dinamarca. O número de templos em atividade na cidade de São Paulo vem... Olha só. O número de templos... Temporos, desculpa. É o sujeito. Número é o núcleo. Número é o núcleo. Então, é o número de templos em atividade na cidade de São Paulo vem. Como o número ali está no singular, aquele vem não pode ter acento. Por quê? Porque nós sabemos a diferença entre o vem com acento e o vem sem acento. Lembre-se comigo, quando for singular, quando for a forma apenas ele, ele, aí não tem acento. É ele vem sem acento. Quando for plural, no caso, a forma eles, aí eu coloco acento. No caso, eles vêm com acento. Tudo bem? Então, o número vem não tem acento. Errada também a Dinamarca. Depois, chegamos a Equador. Tanto a lei de diretrizes e bases na educação como a regulação. Tudo isso aqui é sujeito. Eu tenho tanto a lei, núcleo do sujeito, de diretrizes e bases da educação, como a regulação, núcleo do sujeito, natural do mercado, sinalizam. Está certo? A lei e a regulação sinalizam. Para as inconveniências que adviriam, ó, inconveniências as quais adviriam. O sujeito é o quê? É o pronome relativo o quê? Que representa ali, no caso, inconveniências, inconveniências as quais adviriam. Está a doação do ensino religioso nas escolas públicas. Correta. Inicialmente, eu tenho sujeito composto, tanto a lei de diretrizes e bases da educação como a regulação, né? E depois eu tenho aqui o quê? Inconveniências as quais adviriam. Correta é a letra E. Não há erro de concordância. Portanto, finalizamos por aqui a correção desta questão de concordância verbal. Tchau!